E agora a gente fala de saúde, nem todo mundo sabe, mas os cuidados com os nossos pés são essenciais, já que são neles que descarregamos as tensões do dia a dia. Por isso, a gente preparou uma reportagem para mostrar algumas dicas de como tratá-los e evitar também algumas doenças, como as micoses. Na correria do dia a dia, esquecemos de cuidar muitas vezes dos pés. Eles são estruturas complexas e são a base do corpo, fundamentais para a nossa sustentação, locomoção e equilíbrio. Cuidados simples podem melhorar a rotina e relaxar todo o corpo. O pé é realmente a área mais tensa do nosso corpo, então quando você recebe toques no pé, massagem, não precisa a pessoa nem ser especialista em massagem, mas só de tocar no pé com um creme gostosinho, a pessoa já vai descarregar tudo que é tensão do dia. As piscinas, banheiros, calçados, aparelhos não esterilizados podem causar micoses e outras infecções nas unhas e pés. Para evitar, existem alguns cuidados que devem ser feitos em casa mesmo. Lavar sempre o pé, secar bem entre os dedinhos, principalmente os homens que têm mais tendência a ter frieira, ter chulé do que nós mulheres e sempre está cuidando bem do calçado, passando algum desodorante, um antisséptico. A aposentada Helena Caetano frequenta essa clínica de podologia há dois anos. Por falta de tempo, ela demorou para começar o tratamento. Era muito ocupada, não tinha tempo. Minha mãe doente, também estou com a minha mãe na cama, com mal de Alzheimer, e não achava o jeito de vir. Agora que eu aposentei, estou vindo mais frequente. Com dificuldades até para andar, a Maria Conceição precisou procurar um podólogo. Depois de dois anos de tratamento, ela já consegue caminhar melhor. Não dava conta de andar descalço de maneira alguma. Agora eu já consigo, principalmente quando eu venho, faço tratamento, melhora muito, alivia as dores, retira a calosidade. Aqui nessa clínica são feitos vários procedimentos. Os preços são variados, dependem do tipo de problema. Além de tratar as doenças, outros tratamentos também são realizados. A hora de hidratar é passar um creme específico para os pés e massagear bem a região dos pés, porque os poros são muito fechados por conta do peso. Você precisa esfregar até esquentar. Esquentando, os poros se abrem, aí ele realmente vai receber hidratação e o pé vai ficar bonito.